Vamos ver o Oscar no fundo, o ataque do Internacional, é o Leandro Damião, agora sim pro Oscar, é rede! Gol! Do Internacional! Vibração do Muriel, do Falcão e da torcida colorada em Porto Alegre! 29 minutos, segundo tempo, jogada do Damião, assistência pro Oscar que bateu de primeira e colocou na rede! Do Damião pro Oscar, do Oscar na rede no furacão, o Inter sai na frente! Quinto gol de Oscar do Campeonato Brasileiro, um dos artilheiros do Brasileirão! Internacional 1, Atlético Paranaense 0!